Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Comunicado que eu tenho para fazer, que eu estou muito feliz, muito alegre E por que? Porque eu ganhei na quina Eu fiz um sorteio, uma temozinha que é 3 concursos, com o mesmo número É 2 reais cada concurso, eu paguei 6 reais E acertei a quina aqui No jogo da Caixa Econômica E eu fiquei muito alegre, esse é o comunicado feliz Mas o comunicado triste é que eu acertei só o terno São 3 números, 5 números que tem que acertar para acertar a bolada Eu acertei só 3 números e nesses 3 números eu ganhei 75 reais Oba! Muito feliz E eu peguei e aproveitei, né? Nesses 75 reais que eu ganhei, ó Eu fiz alguns jogos da virada, jogos da dupla cena, da quina, né? Tudo isso... Para ver se de repente traz sorte para eu poder ganhar essa bolada Dessa mega cena da virada E esse é o comunicado, pessoal Eu ganhei na quina, mas eu ganhei só com o terno Não tirei todos os números Ó, concurso 54,47 Acertei o terno, ganhei 71 reais e 81 centavos Se eu ganhasse na quadra, eu ia ganhar 2.500 Se eu ganhasse na quina, que é todos os nomes, aí ia ser uma bolada Ia ser um dinheirão Não ganhei esse valor todo Mas estou feliz aqui, ó Como eu fui lá na loteria, recebi Recebi muito feliz E vamos ver se traz mais sorte para essa mega cena da virada Valeu, pessoal Por estar assistindo aí meu vídeo Aqui quem vos fala é Marcelo Ramos E boa tarde Fui!